Prepara tua bala, viagem hospitada, 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 hospitada Tô cheia de vontade, repito em velocidade, tô cheia de vontade, repito em velocidade Caralho, tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar na tomada Depois de duas sei o que me espera, nesse estado adoro fazer merda Não vai ser diferente, hoje eu quero de sempre Me entrega o teu corpo e eu explodo a tua mente Prepara tua mal, uma viagem vou sentada, na marcha, sem freio, até de madrugada Tô cheia de vontade de meter velocidade, tô cheia de vontade de meter Tá maluco, hein? Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar na tomada Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar na tomada A Carol te enfeitiça, sentando de calcinha Me chama de bandida e liga pra polícia Faz cara de quem quer mais Pedido quero mais Ela tá quicando forte, tá rodando igual o Taz Prepara tua mala, uma viagem vou sentada, na marcha, sem freio, até de madrugada Tô cheia de vontade de meter velocidade Tô cheia de vontade de meter Tá maluco, hein? Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar na tomada Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar, botar, botar Tá descontrolada, tá descontrolada